Tudo bem com você? Eu sou Gilberto Martins, aqui do canal TV Resistência Contemporânea. O que são as vísceras do Bolsonaro? Você sabe, eu vou apenas reforçar aqui com você para a gente poder ter melhor condição para compartilhar uma matéria importante aqui do site Metrópolis, que é o seguinte. As vísceras desse cara estão sendo expostas aos poucos. Por exemplo, o genocídio Yanomami, que matou cerca de 470 crianças, é parte dessas vísceras desse governo do extremista Bolsonaro. Os atos terroristas do dia 12 de dezembro e do dia 8 de janeiro são partes das vísceras da extrema-direita brasileira dirigida por Bolsonaro. As denúncias do Marcos Duval, senador do Podemos do Espírito Santo, dizendo que fez uma reunião golpista, onde o Bolsonaro fez parte da reunião, é outro exemplo das vísceras do Bolsonaro, as vísceras da extrema-direita brasileira. Aquele rascunho do golpe que a Polícia Federal encontrou na casa do Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, ex-secretário de Segurança do Ibanez do Distrito Federal. Vísceras. Vamos para outros tipos de vísceras. Os 33 milhões de miseráveis, a inflação altíssima, o desemprego, a miséria, a volta do Brasil, o mapa da fome, a destruição da imagem do Brasil lá fora. Tem que expor tudo. Gilberto, por que isso? Você, trabalhador e trabalhadora que acompanha esse canal, TV Resistência Contemporânea, quando vai às lives e se questiona. Eu já vi vocês questionando, já li, já debatemos. Por que que Bolsonaro, que comete um crime atrás do outro há quatro anos, não é punido? Essa pergunta é feita todo dia e a gente tenta responder todo dia. Bolsonaro é um ex-presidente. Bolsonaro tem apoio popular. A votação do dia 30 de outubro do segundo turno mostra isso. Não que todos os 58 milhões de votos que ele recebeu sejam seguidores fanáticos dele. Mas, no meio desses 58 milhões, tem muita gente que apoia para valer cegamente o Bolsonaro. A justiça tem um outro olhar. Nós temos a vontade. A justiça tem um outro olhar. Nós não vamos fazer como foi feito com Lula. Lula foi perseguido violentamente, inclusive com apoio da classe política, da chamada imprensa corporativa. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos respeitar a Constituição e as leis para poder punir esse criminoso. Então, precisa de um tempo. Olha essa matéria aqui e a gente encerra, porque eu acredito que ajuda a pensar sobre essa questão da punição do Bolsonaro, que precisa chegar. Mas, quando? Como? Então, está aqui a matéria que eu quero expor, compartilhar com você. É do Paulo Capelli. Está vendo aqui a carinha dele? Lá do site Metrópolis. Em torno de Lula quer expor vísceras de Bolsonaro, mas receia prisão. E está aqui a matéria. O em torno de Lula defende que se exponha as vísceras de Bolsonaro, mas receia que uma eventual prisão pelo Supremo Tribunal Federal, por agora, transforme-o em espécie de Marte. Por essa ótica, o encarceramento aumentaria o clima de polarização e engessaria a agenda positiva do governo. Importantes aliados de Lula dizem, até o momento, não haver uma prova contundente capaz de botar Bolsonaro na cadeia, a chamada prova irrefutável para a prisão. E que o ideal é fazer o ex-presidente sangrar aos poucos, ou seja, dar transparência a supostos malfeitos cometidos por ele no governo e aprofundar investigações em curso, sobretudo as do 8 de janeiro, tocadas pela Polícia Federal. Em paralelo, o Planalto avalia que, se hoje o Brasil está dividido meio a meio, Lula passará rapidamente aos 60% de apoio quando a agenda positiva for implementada. Por outro lado, bolsonaristas acusam Lula de manter o foco nas invasões de 8 de janeiro para parar de governar e manter a lupa sobre Bolsonaro. Então, tem um outro ponto importante aqui que o texto traz, que é a questão da agenda positiva de Lula. Essa agenda precisa sair do papel, ela é ofuscada pelos acontecimentos, denúncias da extrema-direita. Sair do papel, a gente debater isso aqui nos canais e o Lula começar efetivamente a governar, gerando emprego e melhorar a vida do brasileiro. Aí vai se criando esse cenário político para a punição do Bolsonaro. Escreva aqui seu comentário, compartilhe muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.